Gente, Edu Ferreira com vocês, com mais uma opção sensacional. Hoje nós estamos aqui no condomínio Alphaville Esplanada 1, aqui bem próximo, nós estamos a 5, 10 minutos no máximo aqui do Shopping Guatemi. Então eu quero te apresentar hoje uma casa-terra com 3 suítes, com piscina, espaço de movimento todo integrado, com 405 metros de terreno, mais 218 de área construída. Bola da vez, essa casa linda aqui atrás, uma casa-terra espetacular, novinha. Fica conectado no vídeo que você vai gostar demais nesta casa. E ó, já deixa seu like, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e manda esse negócio para todo mundo e vamos com mais essa novidade para vocês, tá bom? Você já sabe, todas as informações do imóvel estão aqui na descrição do vídeo, meus contatos, minhas redes sociais. Chama, entre em contato com a gente, vamos tomar um café, fazer negócio e vem comigo. Abraço! Bom gente, caso que eu vou te apresentar hoje, esta belezura aqui. Eu gosto muito de casa-terra, ainda mais quando a casa-terra é no Alphaville, né gente? Nós estamos aqui, ó, esta aqui é a rua principal do condomínio, reto aqui nesta rua, vai sair lá na portaria, próxima área de lazer. Então é tranquilo. Olha o espaço que tem esta rampa, gente. Cabe tranquilamente aqui dois carros com folga, mas até três carros cabem ali na vaga coberta. Tem mais a rampa aqui para você fazer mais garagem. Aqui, ó, tem um jardim aqui, tem um portão lateral ali, depois eu mostro para vocês do outro lado. Mas já tem um portão lateral ali, dá para você ver. A casa acabou de ficar pronta, gente. Tem alguns detalhes para ser feita na casa, que vai ser feito agora, até sexta-feira desta semana. Hoje é dia 6, se não me engano, né? Vamos colocar os pisos nos quartos. Olha, aqui é um armário bem legal que tem na garagem, ó. Aqui você guarda um monte de coisa, gente, ó. Para você guardar coisas de piscina, né? Aqui tem o famoso quartinho de bagunça. Aqui é o quartinho. A Alphaville também tem quartinho da bagunça, gente, ó. Olha que legal. Olha o espaço que tem esta garagem, gente. Muito bacana, né? Então vamos lá conhecer esta casa agora. Ó, toda a iluminação pronta. Tudo maravilhoso para você. E lembra que o Edu só traz coisas boas para você, né, ó. Vamos entrar aqui na casa agora. Olha o porcelanato aqui, cinza. Eu gosto muito desta cor. A porta está tudo em alumínio. Com fechadura eletrônica. Está vendo? Olha o espaço que tem legal aqui esta casa. Olha o pé direito. Olha a altura deste pé direito, gente. Imenso. Aqui dá acesso para o jardim, para o corredor. Ó, vamos conhecer aqui. Que agora nós temos aqui, ó. Um lavabo. Olha aqui, lavabo. Muito legal. Olha esta torneira, gente. Olha o detalhe da torneira. Muito legal. Olha isto aqui. Você sabe isto aqui, gente? Ó. Ah, hahaha. Olha esta luminária, gente. Que linda. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Sensacional, né? Muito bacana. Aqui é o espaço para você fazer o seu escritório. Seu home office. Trabalhar em casa é bom, né, gente? Olha aí. Vamos conhecer a casa aqui. Lembrando que esta casa tem 218 metros de área construída. Olha, olha a sala. Vou fechar a porta aqui para você ter uma ideia do tamanho que é esta sala do vão aqui. Olha a altura aqui do pé direito. Olha, legal que estão os vidros lá em cima, ó. Isso clareia muito a casa. Dá muita claridade na casa. Olha o tamanho desta sala, gente. Gigantesca, né? E esta casa tem um projeto bem interessante, que é bem moderno também. É espaço todo integrado. Com churrasqueira, com cozinha. Olha aí. Aqui fica a parte dos quartos. A área íntima. Nós já vamos lá achar para você conhecer. Olha aqui a pia, uma ilha. E ali fica o espaço gourmet, ó. A churrasqueira. Tá vendo? Muito legal, né? Vamos conhecer aqui, ó. O que tem aqui? Aqui é a lavanderia, gente. Lavanderia grande, espaçosa. Lavanderia. Acabamento muito bom. Uma família, né, gente? Olha esta torneira. Olha o detalhezinho da torneira. Olha aí. Tudo quadradinho, gente. Olha aí. Legal, né? Aqui nós temos... Acredito que seja a dispensa. Aqui é a dispensa grande. Acabamento top da dispensa também. E aqui, o que nós temos nesta porta aqui, ó. Dá acesso ao corredor de serviço. Vamos aqui ver para você. Olha, aqui é um portão lateral. Tá vendo? A gente dá acesso aqui, ó. Lá para a piscina, gente. Olha aí que legal. Tá vendo? Um pouco por dentro aqui mesmo. Para você conhecer mais a casa. Olha o acabamento das pedras. Tudo coisa de qualidade. Olha a churrasqueira, gente. Pronto para fazer uma churrasquinha. Você sabe que você tem que chamar... O primeiro churrasco, você chama nós aí. O Edu Ferreira. Para comemorar e inaugurar aí para você, né? Ó. Iluminária em cima aqui da ilha. Olha isso aqui, gente. Que top. Olha aí. Isso aqui não é para dar banho nas crianças, não. Isso aqui é para pôr água no feijão. Muito legal, né? Olha esse espaço. Aqui na piscina. Vem conhecer aqui a piscina, já que estamos aqui. Olha que bacana. Casa térrea com piscina, cara. Isso é muito legal. Também é um terreno de 405 metros quadrados. Dá para fazer piscina mesmo. 218 metros de área construída. Eu te falei. Todas as informações do imóvel estão na descrição do vídeo aqui, ó. Entre em contato comigo. Vamos fazer negócio. Se você quiser fazer permuta também, fala com a gente. Nós estudamos aí uma melhor forma de você estar realizando o seu sonho. Adquirindo a sua casa aqui. E morar na Alphavilla, né, gente? Aqui é outro corredor. Tá vendo? Isso aqui não tem portão. O corredor lateral. Olha que é aqui. É a casa de máquina da piscina. Vamos botar o piso todo antiderrapante. Bacana. Olha aí, a piscina com hidro. Ai, meu Deus. Com esse sol, essa aguinha limpinha. Aqui é um banheiro. Ela suporta aqui, ó. Piscina. E mais uma casa que eu pego e... E tá sem limpeza, né, de pós-obra. Mas é isso aí, gente, ó. Que eu trago ali de primeira mão pra você. Tá? Vamos conhecer aqui, ó. A parte íntima da casa. Vou abrir aqui, ó. Ó. Tô abrindo ali, ó. Apertei o controle aqui, que tá aqui. Mas eu tô abrindo ali que todas as janelas. E essa porta-balcão da suíte, ela é automatizada. Tá vendo? Tá subindo aí no controle. Agora vamos dar uma volta aqui pra você conhecer. Olha o acabamento dessa parede. Parece cimento queimado, sabe? Muito bonito. E essa parte íntima, tá vendo que tá sem piso. O piso vai ser colocado na sexta-feira dessa semana. Todo piso aqui da parte íntima vai ser colocado na sexta-feira. Primeira suíte. Um tamanho excelente. Muito legal o tamanho dos quartos. Olha o corredor. Aqui o banheiro. Ó o banheirão. Muito grande, né, gente? Bem espaçoso. O nicho ali. É só colocar o box. Fazer o armário, hein? Show de bola. Olha o acabamento da pedra. As torneiras. Muito bacana. Vamos lá. Conhecer o restante aqui. Ó. Preparação pra ar-condicionado. Todos os ambientes tem preparação pra ar-condicionado. Ok? Aqui a segunda suíte. Olha o tamanho da suíte, gente. Muito bom, né? Se você tá chegando agora aí no canal, você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí. Aplica no sininho. Dá um joinha. Você fortalece o canal e também nos incentiva, né? Pra trazer mais conteúdo pra vocês. E eu pedi pra você curta aí. Se inscreva. Bota um comentário aí o que você tá achando dos vídeos. O que você melhorar. O que você achou dessa casa. Se o projeto te agradou. Ou não. Coloca aí. Movimenta esse canal aí. Tá bom? Ó. Aqui a suíte do casal. Aqui é bem maior, né? Porque o rei e a rainha precisam de mais espaço. Justamente, né, gente? Os filhotes podem ficar um pouquinho mais apertados. Mas o rei e a rainha na casa merecem espaço maior. Merecem mais conforto. E aqui é o banheirão. A suíte. Duas pulas. Nicho. Do senhor. E nicho da senhora. Não tem briga, gente. Não tem conversa. Duas duchas também. Pra ser instalada. Cada um no seu banheiro. Cada um no seu quadrado. Ó. Muito legal esse espaço aqui. E a suíte, ela tem um porta-balcão, né? Dá acesso aqui pra piscina. Tá vendo? Acordar de manhã e já vim pra piscina, ó. Olha que maravilhoso. Olha esse dia. Olha esse céu de Sorocaba. Espetacular, né? Então, vamos voltar aqui pro corredor pra você ver. O espaço interno que tem aqui. É uma casa muito bem reservada. Um projeto muito legal. Ficou bem funcional esse projeto. Ficou muito bacana. E essa é mais essa opção pra você aqui, gente. No canal do Edu Ferreira, ó. Ficou mais uma tomada aqui. Entrando aqui na sala. Olha só. A sala pra você ver melhor. E é isso, gente. E vamos embora. Vamos embora que não pode parar. Se você gostou desse imóvel. Entre em contato comigo. Vamos tomar um café aí. Vamos fazer negócio. Que esse é o que tem na vida. A gente ajuda as pessoas a realizar sonhos. E automaticamente nossos sonhos são realizados. Tá bom? Forte abraço. Do Edu Ferreira. Tchau. 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 Tchau.